E agora uma boa dica para quem gosta de comida goiana. A tradicional festa do milho de Santo Antônio de Goiás começa hoje e com novidades. É que além dos pratos feitos com milho, os goianos também vão poder apreciar outras delícias da culinária regional no primeiro festival gastronômico da cidade. A festa do milho na cidade de Santo Antônio de Goiás já virou tradição. E nesta sexta edição, para ficar ainda melhor, a festa acontece simultaneamente ao primeiro festival gastronômico do município. O lançamento oficial da festa, que começa hoje e termina no próximo domingo, foi realizado no Palácio das Esmeraldas. Lembrando que será uma festa muito segura, contaremos com o apoio da polícia militar, estaremos também com toda a equipe técnica da vigilância sanitária, nutricionistas, toda uma estrutura organizada para garantir um evento de qualidade, oferecer produtos de alta qualidade também, com sabor inquestionável. Durante o evento, que contou com a participação do governador do estado, Marconi Perilo falou sobre o projeto de viabilizar uma rota turística de Santo Antônio por meio da construção da Via Parque do Anel Norte em Goiânia. Eu vou apresentar este projeto inicial, que será certamente o marco na história de Goiânia, na história de Santo Antônio, e vou fazer isso aqui, me antecipando até mesmo a imprensa, em homenagem a esta data comemorativa do lançamento do primeiro festival gastronômico, e será também a data em que vocês tomaram conhecimento desse arrojado projeto que deverá ser executado pelo governo do estado.